Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você vai fazer isso? Olhe, meu filho. O que você quer que eu tenha a sua vida? Você quer que eu tenha uma mamãe. O que você quer que eu tenha que ter uma espécie de amor? Eu vou ter uma espécie de amor na minha mulher. Você vai ter uma espécie de amor? Eu estou comendo para você? Você é um homem que eu tenha aprendido para você? Mas eu não sei, você vai ter uma espécie de amor? Você vai ter uma espécie de amor . . . .